Seguinte, galera, o banheiro de cowboy aqui, mano, totalmente de graça, lembrando se é novo aqui, mano, se esquece do like, ativa o certificação, mano Já passou de cowboy aqui, mano, com os detalhes de ouro aqui, lembrando que esse item aqui vai tá saindo às 20 horas, beleza? Até agora não foi confirmado quantos estoques ele vai tá tendo, beleza? Mas o importante aqui, mano, que vai tá saindo de graça, que join my group, para pegar update sobre os limited futuro, beleza? Cara, você quer entrar no grupo deles, beleza? Lembrando, vou tá deixando o link do item na edição, vamos tá usando aqui, mas deixa eu só ver como é que fica aqui É um chapéuzinho de cowboy, né, mano? Caraca, tem um moedinho aqui, ó Poderia ser uma foda da skin dele, já tá ficando bastante legal, beleza? Lembrando que o link da edição, entra no good side, segue nas redes sociais, mano, às 20 horas de hoje, do dia que eu tô apontando esse vídeo aqui Vai tá saindo ele, beleza? Lembrando, fica ativo no canal, que mais tarde pode tá tendo aí, é bem provável que mais tarde vai tá tendo novos limited, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!